N.O. Há 20 anos no ar com as melhores ofertas de Campinas e região. O shopping número 1 da sua TV agora aos sábados em novo horário, a partir da 1h25 da tarde e aos domingos a partir das 8h30 da manhã. N.O. As melhores ofertas aqui na TVB Record TV. N.O. As melhores ofertas aqui na TVB Record TV.